Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem com a família de vocês? Está começando mais um podcast Amo Família e é sempre muito bom estarmos aqui levando para você uma palavra de edificação, de transformação e de bênção. E agora eu entendo por que o podcast faz tanto sucesso, porque todos nós gostamos de saber da vida dos outros. Na verdade, todos nós gostamos de saber a história de superação das pessoas, a gente gosta de saber sobre as experiências das pessoas. Eu quero que você não só fique conosco, mas também compartilhe o link desse podcast, porque eu vou estar conversando com uma pessoa que é uma autoridade na área do aconselhamento, ela é formada em psicologia e ela vai trazer para a gente aqui bastante esclarecimento sobre esse assunto, que para mim é um dos mais importantes. Então, bem-vindo, Cauane. Obrigado por ter vindo, é um prazer, viu? Prazer é todo meu, uma honra para mim estar aqui, não só por poder compartilhar, mas também aprender com o Senhor que inspira e abençoa a nossa geração, a nossa nação há tantos anos. Sou muito grata, muito feliz de estar aqui. Que bênção. Um pouquinho da Cauane aqui. A Cauane tem 29 anos, geralmente não se fala a idade da mulher, mas como ela é novinha ainda... A minha esposa fala, esconde a minha idade aí. O homem não tem esse problema, né? Ó, ela tem 29 anos, é mãe, esposa de pastor e auxiliar pastoral na igreja Onda Dura em Joinvilho, onde atua integralmente há 10 anos com liderança, aconselhamento, pregação e ministração. É formada em psicologia, licenciatura e bacharelado e é pós-graduada em capelania e aconselhamento cristão. Além disso, atua como professora no seminário de teologia da Onda Dura, ensinando sobre aconselhamento cristão. Cauane tem dedicado tempo a ajudar pessoas a viver a vida com saúde emocional e de maneira que glorifique a Deus. Bom, a primeira pergunta que você pode nos ajudar na resposta, ou com a resposta, é o que exatamente é inteligência emocional e por que é importante pra nossa vida? Ótimo. Você sabe que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela traz uma definição de saúde emocional. E ela diz, parafraseando, que é a capacidade do indivíduo conseguir se relacionar, trabalhar, cumprir algum propósito de maneira estável, de maneira controlada. Porque quando a gente fala sobre inteligência emocional, saúde emocional, alguns podem pensar que, assim, uma pessoa saudável emocionalmente, ela não sofre, ela não passa por dilemas ou ela não passa por desequilíbrios. E isso é uma visão muito distorcida e até perigosa porque gera frustração em nós. Porque nós sofremos, padecemos, temos os nossos momentos de surtos, né? A nossa vida emocional, ela não é tão linear assim e não tem nada de errado. né? Mas é a capacidade que eu tenho de lidar com as minhas emoções de modo que elas não me dominam, mas de modo que eu consigo dominá-las, né? Então, nós podemos sentir, né? Em grande quantidade, às vezes, até algumas emoções, mas a gente consegue lidar, a gente consegue administrar. Então, a Organização Mundial da Saúde traz justamente essa definição que, pra gente, como cristão, acho que faz muito sentido, né, pastor? Com certeza, com certeza. Como a inteligência emocional afeta nossos relacionamentos pessoais e profissionais? Assim, como ela prejudica quando falta e quando se tem, nos beneficia? Como assim? Nós somos feitos do outro, né? Nós não nascemos pra nos relacionar somente com nós mesmos. Nós temos uma relação conosco, né? Temos uma relação com o Senhor, mas nós somos feitos do outro, nós somos marcados pelas relações, nós vivemos nos relacionando, seja com pai, mãe, ou figuras que ocuparam esse lugar na nossa vida, né? Às vezes, uma avó, um responsável, filhos, amigos. Então, eu sempre digo assim, ó, quando você não tá bem emocionalmente, nada tá bem. A começar pelas suas relações, né? Uma pessoa ferida, uma pessoa cheia de mágoas, uma pessoa cheia de coisas mal resolvidas emocionalmente. Naturalmente, isso vai se atravessar nos relacionamentos dela, né? Naturalmente, isso vai aparecer nas relações dela, ponto, por exemplo, de ferir outros e assim por diante, né? Então, até tenho falado muito disso, assim, que às vezes, né, pastor, a gente cuida de tantas áreas da nossa vida, a gente cuida da saúde física, né? A gente tem falado muito, por exemplo, da importância de se alimentar bem, a importância da atividade física, a gente fala muito da vida espiritual, né? Precisamos ler a Bíblia, precisamos orar, precisamos estar em comunhão, precisamos cultuar o Senhor, mas a saúde emocional, não sei se o senhor percebe isso, às vezes, é deixar a vida me levar, assim, né? Se eu tô bem, eu tô bem, se eu não tô, eu não tô, mas nós precisamos nos responsabilizar pela nossa saúde emocional, né? E não só no sentido de tratar quando nós temos alguma questão, algum problema, vamos dizer assim, mas também no sentido de prevenir, né? Eu saber guardar, o apóstolo Paulo, ele fala pra Timóteo, né? Cuide de ti mesmo, cuide de ti mesmo, porque um pastor que não tá bem, como vai cuidar de ovelhas, né? Uma esposa que não tá bem, como ela vai abençoar a sua casa? Um marido que não tá bem, como que ele vai liderar a sua casa, né? Então, existe uma responsabilidade da nossa parte de assumir as rédeas e cuidar da nossa saúde emocional. E aí que eu entendo que tem sido o meu papel, porque às vezes as pessoas, ok, quero cuidar da minha saúde emocional, mas não sei nem por onde eu começo. O que que eu faço pra cuidar, né? Daquilo que eu sinto. E aí, enfim, estamos aí pra tentar capacitar e instruir as pessoas. Agora, quais são alguns sinais que revelam que falta inteligência emocional numa pessoa? Ótimo. Eu gosto de criar um caminho, assim, né? De como seria saudável lidar com as emoções. Um primeiro passo que seria saudável, e quando a pessoa não tem, a gente já liga o sinal de alerta, é se permitir sentir, antes de qualquer coisa. Antes da gente falar sobre o que estamos sentindo, ou em que medida estamos sentindo, nós precisamos nos permitir sentir. Eu não sei se você percebe isso, pastor, mas eu não nasci num contexto de igreja, não vim de berço cristão, né? E me converti aos 17 anos, e logo que eu conheci o Senhor e comecei a conhecer, né, o universo das igrejas, tal, eu comecei a perceber, às vezes, uma tendência das pessoas de, em nome de querer agradar a Deus, em nome de querer obedecer a Deus, guardar algumas emoções, como se isso fosse até mais santo, sabe? Retrair alguns sentimentos. Muitos cristãos têm essa dúvida, né? Eu preciso negar a mim mesmo, eu preciso renunciar a mim mesmo, então eu preciso engolir o choro, engolir a minha ira, engolir o que eu, de fato, estou sentindo, e acaba que nisso muitos acabam se tornando falsos, falsos com o Senhor, falsos consigo mesmos, falsos na relação com o outro, porque negar a ira, abafar a dor, engolir a angústia, colocar para debaixo do tapete pode parecer uma virtude, mas não é saudável, não é nem um pouco saudável, né? Nós vemos Jesus, na sua perfeição, 100% homem e 100% Deus, lá a ponto de ir para a cruz, suando sangue. O que é esse fenômeno, né, de suar sangue? A gente chama de hematidrose, que é quando as glândulas sudoríparas, elas estão rompendo de tanta angústia, tanto estresse, tanto desgaste, então a gente vê o nosso mestre perfeito sentindo emoções negativas, por exemplo, né? A gente às vezes vê como algo muito, ah, um cristão tem que estar sempre celebrando, né? Um cristão tem que estar sempre cheio de alegria, tem que estar sempre grato, e claro, existem essas direções da palavra para a gente como um incentivo, né? Dá graças, seja alegre, alegre-se no Senhor, mas a gente vê o nosso mestre indignado, quando os discípulos dizem para afastar as crianças, ele fica indignado. A gente vê Jesus extremamente decepcionado com a traição de Judas, a gente vê Jesus chorando a morte de Lázaro, né? Então, as emoções negativas, elas não são pecaminosas necessariamente, às vezes são, né? Mas não necessariamente, as emoções negativas são sentimentos que Deus nos deu, um instrumento que Deus nos deu para sobreviver nesse mundo mau. E às vezes eu vou justamente estar adorando a Deus, sendo uma emoção negativa, né? Se eu vejo uma situação de violência, uma situação de abuso, de injustiça, o que Deus espera de mim? Não que eu celebre, Deus espera que eu me compadeça, que eu sofra junto, que eu chore junto, né? E eu acho que esse já seria um bom começo, a gente se permitir sentir. Então, às vezes a gente vê algumas pessoas muito frias, e às vezes a vida foi deixando essas pessoas assim, né? Às vezes elas se abriram em um determinado momento e foram feridas, então elas vão criando como se fosse um mecanismo de defesa mesmo, né? Então, não vou sentir. Então, para mim, essa já é uma... A gente já consegue identificar, né? Que é uma pessoa não tão saudável quando ela não se permite sentir. Em contrapartida, as emoções não são tudo nessa vida, né? Então, eu me permito sentir, mas não a ponto de me deixar ser dominada por aquilo que eu sinto. Porque hoje tem se falado muito disso, né? Tem se levantado essa bandeira, né? Pastor da saúde mental, as pessoas têm falado muito sobre depressão, e eu percebo que já está se indo para o outro lado. Não, tudo que a pessoa sente, a gente não pode questionar. O sentimento está em primeiro lugar, a emoção está em primeiro lugar. E peraí, pera lá, né? As emoções, elas são um instrumento que Deus nos deu, parte da nossa experiência humana. É uma coisa que, às vezes, até é criada por Deus. Deus nos fez com a capacidade de sentir. Deus colocou na gente a dopamina, a serotonina. Deus colocou na gente os neurotransmissores, né? Um sistema límbico que lidera as nossas emoções. Mas as emoções não podem se tornar um Deus para a gente, né? Então, acho que, às vezes... O próprio apóstolo Paulo, ele diz assim, iraivos, mas não pequei, né? Perfeito. Perfeito. Você estava falando de uma coisa que eu tenho insistido muito também. O apóstolo Paulo, apesar de todo o seu conhecimento, sua sabedoria, sua intimidade com Deus, ele nunca escondeu suas vulnerabilidades. Inclusive, ele disse, né? Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. Então, quando ele usa a figura do vaso de barro, ele está falando da nossa vulnerabilidade como ser humano. E esconder a sua vulnerabilidade atrás de uma máscara de super-homem, de super-mulher, mais adoece, ou piora o que já está realmente adoecido, do que contribui para você superar isso. Então, isso é falta de inteligência emocional. Perfeito. O mesmo apóstolo Paulo, ele vai dizer aos tessalonicenses, para que, se tratando ali de perder irmãos, ele fala, entristeçam-se, mas com esperança. Então, nós, como cristãos, nós nos entristecemos de uma maneira diferente, sim. Eu perdi, pastor, o meu irmão em 2018. Meu irmão mais velho faleceu, muito jovem, assim. Ele tinha 38 anos. E foi um grande susto, né? Para a nossa família, ele não estava doente, ninguém preparado. Foi muito difícil. Deixou duas meninas, filhas dele, gêmeas, de 12 anos na época. E eu estava lá no velório, e a minha família não conhece ao Senhor, né? Eu fui a primeira da minha família, assim, que, de fato, se converteu, né? E era nítido, uma tristeza com desespero. Mas no meu coração, de alguém que foi alcançada pelo Senhor Jesus, uma tristeza profunda. Claro, não é fácil perder alguém, mas sem desespero. Uma tristeza com esperança. É isso que o apóstolo Paulo fala, né? Então, é bem isso. A gente não reprimir as nossas emoções, mas saber liderá-las, né? Até porque... O próprio Jesus falou, a minha alma está angustiada até a morte, né? Você vê o salmista também, né? Ele fala, por que se perturba a minha alma dentro de mim? Então, ele observa a alma dele, ele deixa a alma dele se expressar, mas logo depois, ele dá uma ordem para a sua alma. Ele fala, ponha em Deus a sua esperança. Essa seria uma maneira saudável da gente lidar com as nossas emoções. Nós nos permitimos sentir e é na vulnerabilidade que a gente consegue ter um relacionamento real com o Senhor. Deus não quer transformar quem a gente finge ser, né? Deus não espera uma religiosidade ou um fingimento da nossa parte. Deus espera o nosso coração quebrantado, contrito. E se está ferido, ferido mesmo. Para que ele transforme. Mas, ao mesmo tempo, em Jesus, nós temos o fruto do Espírito. Nós temos domínio próprio. Eu gosto de falar, pastor, que hoje tem muito curso sobre inteligência emocional, né? E eu digo assim, secularmente. Todo mundo está falando disso. É um assunto que tem uma demanda gigante. As pessoas estão adoecendo. As pessoas não estão bem. As pessoas não estão bem, né? A gente vê assim, as estatísticas, as pesquisas mostram números absurdos de suicídio, de depressão, de transtornos de personalidade, mentais. E aí tem se levantado muita gente falando disso, né? E aí eu vejo muitas palavras meio assim de motivação, né? Que você tem que ter inteligência emocional. Ah, e você tem que se alegrar. E você tem que superar. E eu fico pensando, tá, a pessoa está entendendo que ela tem que fazer tudo isso. Mas como? Qual o recurso que ela tem? Nós cristãos temos esse recurso. Ainda que, claro, cristãos também adoecem, né? E podem fazer uso de medicação. A gente pode falar disso, né? Mas nós temos algo espiritual que nos dá a capacidade de não sermos dominados pelas nossas emoções. Porque nós não somos mais escravos do pecado. Não somos mais escravos de nada. Somos escravos da justiça. Então, nós precisamos nos apropriar até mesmo pela fé, né? De uma capacidade dada por Deus. Isso não se explica. Não é natural. A psicologia não explica. É sobrenatural. É espiritual. De conseguirmos dominar o que sentimos. Pela graça de Deus. Tem um assunto que eu acho que está muito, assim, hoje em alta. Que até porque tem a ver com as redes sociais. Mas, ontem, eu até falei sobre isso na igreja, falando para os casais, né? E falando sobre a inveja. Por exemplo, Caim matou Abel movido por um sentimento de inveja. O Saúl perseguiu durante todo o seu governo, perseguiu Davi motivado por inveja. Então, a inveja, ela vem, eu diria que a inveja é filha da comparação. Na verdade, quando a pessoa começa a se comparar. E hoje, as redes sociais fazem com que as pessoas vivam se comparando e se consumindo, se autodestruindo com esse sentimento de inveja. A inveja também é uma falta de inteligência emocional? Sem dúvida. Eu entendo a inveja, primeiramente, ela é pecaminosa, no ponto de vista cristão, né? Mas, ela é fruto de uma pessoa insegura. Uma pessoa que não entendeu quais são as suas habilidades, os seus valores. Pode ver, a gente tem inveja de quem a gente se sente ameaçado, né? Geralmente, a gente tem... Por exemplo, não tem inveja do Senhor. Não faria nem sentido eu ter inveja do Senhor. Pra mim, está acima, no sentido de... É alguém que eu tenho que aprender. Agora, eu tenho inveja de quem está do meu lado, né? De quem parece ameaçador. Então, geralmente, é assim, né? A gente tem inveja de pessoas que parecem estar ao lado, não acima ou abaixo, né? E isso é fruto de uma identidade frágil ainda. Eu não entendo quem eu sou, o meu valor, qual a minha contribuição, né? Qual o... Qual que é a porção que Deus derramou sobre mim, né? Então, acho que era a crise de Saúl, né? Saúl via Davi se desenvolvendo. Ah, Saúl matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares, né? Então, eu creio que a inveja, ela está muito mais relacionada a uma falta de segurança, boa resolução com quem eu sou. Que isso é muito fruto também da nossa história, né? Eu gosto de bater nessa tecla de que nós precisamos conhecer a nossa história. Porque muito do que nós somos é fruto do nosso contexto mesmo, né? O senhor pastoreando famílias, né? E, enfim, escrevendo pra família sabe disso muito bem, né? As marcas que nós deixamos nos nossos filhos, né? E nós precisamos conhecer a nossa história porque tem uma coisa muito interessante, pastor. Na grande maioria das vezes, a maneira como se dão as nossas relações hoje em dia, elas têm muito a ver com o tipo de relação que eu tive com os primeiros amores, né? Geralmente quem ocupou a figura materna ou a figura paterna. Então, por exemplo assim, às vezes numa conversa, num aconselhamento com alguma menina da igreja, alguma mulher, ela começa a trazer com muita frequência que ela se sente rejeitada por todo mundo. Ninguém me ama, ninguém me manda mensagem no meu aniversário, o pastor não gosta de mim porque eu passei por ele e não me deu oi. E ninguém me segue no Instagram e não sei o que. Sabe assim, uma... visualiza rejeição em muitas áreas. E às vezes existem rejeições mesmo, às vezes as pessoas rejeitam umas às outras. Não vamos tirar essa possibilidade. Mas você vai começando a conversar, você vai começando a visualizar a história dela e você percebe que ela reproduz o tipo de relação que ela teve, por exemplo, com o pai que a rejeitou, né? E aí, por exemplo, uma pessoa que teve esse histórico de rejeição, de abandono, vamos lá, por parte do pai, por exemplo, ela vê rejeição onde não tem, né? Nós repetimos esses padrões. E eu costumo dizer que quando você carrega uma ferida emocional paterna, essa ferida, ela se torna as lentes através das quais você enxerga a vida. Então, na maioria das vezes, você não vê as coisas como elas são. Você vê as coisas a partir de como você está. Perfeito. É ou não é? Porque às vezes você está num ambiente e você diz como tudo está maravilhoso. Eu posso estar no mesmo ambiente dizendo como nada disso tem graça. Por quê? Porque as lentes que eu estou usando tem a ver com as feridas que eu carrego. Perfeito. Então, tudo que você vê, você vê de forma distorcida. É como você está falando. Aí vê rejeição em tudo. Entendeu? Mas na verdade, não é que estão rejeitando ela. Ela que está enxergando a partir de uma ferida provocada pela rejeição. Porque ela é fruto de uma história, né? E aí talvez a pessoa está ouvindo isso e vai pensar, meu Deus, então complicou para mim. Porque a minha história é muito difícil, né? A minha história, ela é marcada por rejeição, por abandono, por abuso, por traição. E agora, eu vou ser sempre assim? Aí nós temos boas notícias, né? Nós temos a boa notícia de que primeiro, se tratando psicologicamente mesmo. Vamos olhar aqui, humanamente. Existe tratamento, existe possibilidade de melhora, né? Eu tenho um projeto que chama Cristão Emocionalmente Saudável, né? Que é um curso que a gente fala justamente sobre como lidar com as emoções numa perspectiva que se ampara no que a psicologia nos traz, mas também de uma maneira bíblica. E a ideia é justamente isso, é ensinar as pessoas, apesar da minha história, apesar das minhas marcas, como que eu posso cuidar das minhas emoções? Por quê? Porque existe possibilidade de melhora. Pastor, eu sou muito diferente hoje do que eu era 10 anos atrás. Eu era muito imatura emocionalmente. Não atingi a plena estatura, né? Não atingi a maturidade. Estou caminhando. Mas eu vejo que a gente evolui emocionalmente, né? Eu sempre fui uma pessoa muito sensível, tudo me ofendia, me machucava. Hoje, nossa, eu estou tão diferente. Então, assim, existe possibilidade, existe esperança, né? E a psicologia está aí como uma ciência e profissão que se debruça também a ajudar pessoas a amadurecer emocionalmente. Você falou uma coisa muito interessante, que a ciência está aí e a psicologia está aí. Qual é o grande problema hoje? Principalmente na área do aconselhamento que você estudou, nós precisamos discernir, né? O que é espiritual, o que é orgânico e do que é psicológico. Como é que você trabalha isso? Você está atendendo uma pessoa. Como é que você consegue discernir? Isso aqui é orgânico. Não, não. Isso daqui é psicológico. Opa, isso aqui é espiritual. Ótima pergunta. Recebo muito essa pergunta, assim, porque aí surge até a dúvida, né? Estou passando por uma questão emocional. Procuro um psicólogo ou procuro um conselheiro, né? Procuro um líder na minha igreja, o pastor, ou já vou num profissional? Eu penso assim, que nós somos um ser integral. E às vezes essa tentativa de ficar fragmentando pode ser um pouco perigosa, né? Porque, de algum modo, nós somos um só, né? Nós temos uma vida espiritual, o Espírito Santo habitando em nós. Mas nós temos um corpo, né? Que possui um cérebro. Na verdade, a gente não sente com o coração, né? Essa é uma figura analógica, metafórica. Nós sentimos com o nosso cérebro. Existe uma questão química. Por isso, muitas pessoas vão precisar mesmo de medicação, né? Pra poder regular alguns neurotransmissores, né? Tem muita gente que tem preconceito, né? Com tomar remédio. Às vezes, né? Toma remédio pra tudo que é doença. Mas se é alguma questão psicológica, Ah, não, porque eu vou ficar viciado, porque não é de Deus, né? E a gente não vê na Bíblia nada indo contra isso, né? Pelo contrário. Até Paulo fala pra Timóteo tomar um vinho, que pra ele faria bem naquela situação, né? Então, eu percebo que é muito difícil fragmentar. O que eu aconselho quando as pessoas, às vezes, estão em dúvida, né? Não sei se eu procuro um profissional ou se eu procuro um pastor. Eu sempre digo assim, ó. Sempre procuro pastor. Se você vive em uma igreja local, a coisa mais boa é que é sentar e conversar com o seu pastor, com o líder, né? Eu sou lá da Onda Dura Joinville, pastorilo. Meu pastor é o pastor Lipão, né? Depois, casei com meu marido é pastor. Então, assim, ó. Eu aproveito mesmo meus pastores. Aproveito meu marido, aproveito meu pastor, porque sempre vai ter algo que vai poder contribuir. Quando que eu procuro um profissional, né? Que eu procuro ou um psiquiatra, né? Ou então um psicólogo. Existem três coisas que fazem a gente perceber que as coisas não estão tão saudáveis. Intensidade dos sintomas, frequência dos sintomas e prejuízos nas diferentes áreas da vida. Então, vamos falar de tristeza. É normal ficar triste. Tristeza é um sentimento que faz parte da vida. Tristeza é, inclusive, muitas vezes é... Vou agradar a Deus estando triste em alguma situação. Agora, quando é numa intensidade maior do que o normal, eu ligo o sinal de alerta. Quando é numa frequência, né? Não é um dia triste, ou um episódio triste, porque eu estou passando por algum momento difícil. Estou há meses, há semanas, um quadro de tristeza intenso e frequente, sinal de alerta. Quando eu tenho motivo, eu consigo até entender, por exemplo, alguém que está passando por uma situação de luto. Pô, você perdeu alguém. É digno que você sofra. É saudável que você chore. Agora, não tem um motivo. Eu tive um professor na faculdade que falava muito disso, né? A pessoa não tem motivo e não consegue levantar da cama, muito provavelmente é depressão, né? Quando não existe uma razão ali específica. E quando eu começo a ver prejuízos nas diferentes áreas da minha vida. Já percebo a minha profissão sendo afetada, as minhas relações, sono já não está legal, apetite, ou de mais, ou de menos, né? Então, quando eu começo a notar prejuízos, está na hora de procurar ajuda, que provavelmente existe uma questão aí psicológica para ser tratada, né? E existe tratamento. É, e quando... Corre-se um sério risco, às vezes, de a pessoa querer resolver tudo com oração. Então, eu sempre digo o seguinte, a gente não pode espiritualizar tudo, a gente não pode humanizar tudo, e a gente não pode psicologizar tudo. Perfeito. Eu acho que é uma questão de bom senso. Agora, uma coisa está atrelada à outra, porque eu sempre digo que o diabo, ele é um psicólogo milenar que nos estuda desde o Éden. Então, ele sabe mais psicologia do que o mais... Do que Freud. Do que Freud, exatamente. Então, ele vai tirar proveito, sim, de uma fraqueza física ou de uma disfunção psicológica. E aí eu sempre falo para os casais lá no nosso SOS Casamento que você precisa, como você disse, buscar um equilíbrio na sua saúde integral. Então, por exemplo, você está dormindo bem, o sono é preponderante, principalmente, para a nossa estabilidade emocional. Uma pessoa que não dorme bem, ela fica prejudicada, inclusive no seu senso de humor. E ela fica irritadiça, aquela coisa toda. Bom, você está se alimentando de forma adequada porque o intestino é o nosso segundo cérebro. É ali que é produzido, a partir dali que é produzido os hormônios, entendeu? Que regula todo o seu corpo aí. Então, você está se alimentando bem, você está tomando água suficiente, você está fazendo uma atividade física. Porque, às vezes, a gente chama de demônio, que é como diz o Dr. Johnny, quando é hormônio. É. Entendeu? Perfeito. E até assim, eu já atendi vários casos, da menina chegar para mim no aconselhamento, muito desanimada, e eu não quero mais servir na igreja, estou desanimada no meu namoro, na minha faculdade. E aí a gente começa a investigar, assim, tentar discernir junto com ela o que está acontecendo. Faz alguns exames, faz um check-up para ver como é que está a sua saúde física. Estava com anemia. Anemia deixa a gente assim, para baixo, cansado. Então, é exatamente isso. E a gente precisa ter responsabilidade com a nossa saúde física. Acho que, até muitas pesquisas têm mostrado que esse avanço, né, nas estatísticas de depressão, está relacionado à maneira como a gente se alimenta muito mal hoje em dia. Né? Porque, de fato, existe uma diferença, a nossa geração come muito errado, né? Sim. É miojo, é fast food. É refrigerante. Exato, é. A minha avó acordava às nove da manhã, já estava fazendo o almoço, né? Tudo refogadinho, tudo saudável, pegava direto da horta. Então, hoje a gente se alimenta muito pior como geração. E tem uma relação, muitas pesquisas têm mostrado isso, pastor, tem uma relação com como a gente se alimenta mal com os avanços de doenças emocionais, né? Então, um outro aspecto que eu acho bem importante, além, né, o descanso. Hoje as pessoas não descansam. Exatamente. E o estímulo é que a gente não descanse mesmo, né? O que as pessoas pregam por aí? Trabalha enquanto os outros dormem. Você tem que produzir, você tem que fazer, você tem que... E realmente, de uma certa medida, né, Deus nos deu uma vida, vamos, né, escrever livros, vamos abençoar pessoas, vamos investir numa carreira, mas Deus descansou no sétimo dia, né? E hoje tem muita gente esgotada porque não prioriza o descanso, não prioriza o dia do Senhor, por exemplo, que é um valor pra nós como cristãos. Um dia que a gente para, a gente para. E isso é um... Na verdade, por que a gente não para? Não descansa. Isso é um coração presunçoso, arrogante, que acha que precisa ser Deus, que precisa prover, precisa dar conta. É uma falta de confiança em Deus. É, eu sempre digo que quem não desfruta não vive como filho, vive como escravo. Tem um amigo que escreveu um livro, ele dá mentoria para mais de 200 empresários, ele escreveu um livro, Minha Empresa, Minha Prisão. Olha. Olha só a coisa dele, Minha Empresa, Minha Prisão. Então, se as pessoas não tomarem cuidado, elas começam a viver como os judeus viviam lá no Egito. Por que Deus estabelece o sábado? Porque os judeus saíram do Egito com a mentalidade de escravo de tanto trabalhar como escravo. Aí Deus estabelece o sábado como lei para libertá-los da mentalidade de escravo e eles vivessem como filhos. Ou seja, então, quando eu não tenho pausa para o descanso e para o desfrute, eu ainda estou com a mentalidade de escravo, não estou vivendo como filho. Agora, tem um outro aspecto, eu penso que é muito importante a gente também considerar aqui, que é o autoconhecimento. Eu percebo que muitas pessoas têm dificuldade de resolver essa questão da falta de inteligência emocional, porque antes de qualquer coisa elas não se conhecem. Qual é a importância do autoconhecimento para se ter maturidade emocional? Perfeito. Eu penso que quando eu conheço a minha história, quando eu conheço o que me levou a chegar até aqui, quem eu sou, quais os meus pecados, as minhas forças, as minhas fraquezas, isso é autoconhecimento. Eu sou liberto de algumas ignorâncias que me impedem de amadurecer. Então, nós temos muitos pontos cegos. Nós temos muitos pontos que às vezes a gente não consegue visualizar e aí não são tratados, não são curados, porque a gente nem sabe que tem. Algumas pessoas até perguntam assim, será que é saudável fazer terapia? Porque às vezes fica falando do passado, do passado, do passado. E de fato tem algumas abordagens, dentro da psicologia existem diferentes abordagens, formas de conduzir o atendimento clínico. E de fato tem algumas que ficam muito lá no passado. Na minha opinião, é saudável quando a gente entra em contato com o nosso passado para conhecer a nossa história, mas a gente volta aqui para o presente para tentar, de alguma forma, trazer mudanças e tornar prática aquela descoberta do que ficou no nosso passado. Mas é muito importante porque a gente vai enxergando a maneira como a gente age. Eu dei o exemplo da moça que falou que via rejeição, né? Mas é entrando em contato com a história dela que ela percebeu que o que acontecia tinha muito mais a ver com questões internas dela do que coisas externas que realmente estavam acontecendo. Por isso a importância, pastor, da gente falar sobre o que a gente sente. A gente falou sobre a gente se permitir sentir. Mas não basta se permitir sentir, eu preciso expressar o que eu sinto. Porque quando eu expresso o que eu sinto, eu visualizo o que eu sinto e aí, então, é um passo de autoconhecimento. Sabe que quando eu me formei na faculdade de psicologia, eu fiz juntamente com uma colega um trabalho de pesquisa num hospital geral, lá na nossa cidade. E a gente visitou o pronto-atendimento do hospital, entrevistando pessoas e percebendo que muitas pessoas procuravam o pronto-atendimento, eram feitos exames e não tinha nada orgânico. Elas procuravam por questões orgânicas. Dor de barriga, dor de cabeça, mas não tinha nada físico mesmo. Eram provenientes de questões emocionais. A gente publicou o artigo numa revista científica, porque foi, assim, gritante pra gente o quanto de pessoas sofrendo de doenças psicossomáticas. Freud, eu não pego tudo o que ele diz, porque eu acho que a gente tem que ter um filtro, mas ele fala que quando a boca não fala, falam-se a ponta dos dedos. Tem um poema que eu gosto muito da Viviane Mosé, que é uma psicanalista também, ela fala que dores, doenças, são poemas presos em nós, são palavras não ditas. E isso, a Bíblia já falava muito tempo atrás, o salmista dizendo que enquanto ele não confessava o pecado dele, enquanto ele não abria a fraqueza dele, os ossos dele gemiam, o seu corpo definhava. A gente vê Tiago dizendo confessem seus pecados uns aos outros. Nós precisamos falar, porque quando a gente não fala sobre o que a gente sente, o nosso corpo fala. Por isso que a oração é terapêutica. Maravilhosa. A oração é onde você se expressa. E o fato de você colocar pra fora, isso gera cura. Principalmente emocional, psicológico. Exato. Hoje muitas pesquisas evidenciam isso, tanto que até quem é ateu está querendo orar, está querendo meditar. Muitas práticas, pastor, espirituais trazem benefícios para a nossa saúde emocional. A meditação é um exemplo disso. As pesquisas mostram que quando a gente medita, e a Bíblia fala muito sobre meditar, até mais do que ler a Bíblia, a Bíblia fala sobre meditar nas escrituras. Existe um aumento da região do córtex pré-frontal. Existem pesquisas evidenciando isso. Não só a oração, a meditação, mas a vida em comunhão. A primeira vez que eu abri uma situação muito traumática da minha infância, foi na igreja. Foi pra minhas irmãs de um grupo pequeno. A igreja é um lugar de pertencimento, é um lugar de comunhão, é um lugar de acolhimento, é um lugar onde a gente expõe o nosso coração. A gente não vê isso no mundo. Onde a gente tem ambientes, onde a gente pode se expressar, abrir o nosso coração e um ora pelo outro. Então, é bem isso. A vida de um cristão, ela tem tudo pra ser muito saudável. Se a gente se utiliza de todos os recursos que Deus nos deixou. A leitura da palavra, a oração, é claro, quando precisa buscar tratamento médico, psicológico, amém, mas dá pra ser saudável emocionalmente se eu não tenho alguma doença emocional, me utilizando das disciplinas espirituais, da vida em comunhão, né, fora. Nós estamos caminhando pro nosso final, apesar do nosso papo estar muito bom aqui, mas você vai lançar um curso, fala um pouquinho sobre esse curso. Isso, pastor, a gente lançou já. Tá disponibilizado lá na build o meu Instagram, meu Instagram é Kawane L. Leite. Léo, coloca pra nós a telinha também. Kawane L. Leite. Isso, lá na build tem o link, né, que chama Cristão Emocionalmente Saudável. A gente fala sobre como lidar com as emoções, fala sobre esgotamento e exaustão mental, fala sobre ansiedade, fala sobre onde procurar ajuda, né, o que que você encontra numa psicoterapia, qual o papel da igreja, das disciplinas espirituais, auxiliando você a lidar com as suas emoções. Então, assim, a ideia foi, né, as pessoas querem cuidar da sua saúde emocional, mas elas têm medo de, às vezes, ir num psicólogo que vai falar algo que vai contrariar a nossa fé, né, às vezes tem receio. Então, é justamente pra trazer clareza, pra trazer ajuda pra você que é cristão e quer cuidar da sua saúde emocional, né, e ao mesmo tempo pra prevenir também. Então, não é um curso, assim, de uma formação onde você vai receber conteúdo intelectual, não, é uma jornada. Você vai fazendo as aulas e vai refletindo na sua vida, tem algum desafio prático, né, temos recebido já muitos testemunhos de como tem abençoado pessoas, né, e então, está aí pra abençoar, né, e gerar mais saúde emocional. Muito bom. Kauane, Deus abençoe, foi um prazer receber você aqui. Volte Outras Vezes e que esse curso que você lançou possa abençoar, alcançar milhões de pessoas, porque nós estamos precisando de conteúdo, assim, na internet, porque tem muita coisa ruim prejudicando tanta gente, tá? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família, nunca se esqueça disso, o céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça. de Deus, compartilhe esse conteúdo com o máximo de pessoas que você puder.